Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A partir de segunda-feira só vão poder circular pelas ruas da capital os mototaxistas habilitados. A SMTU vai reforçar a fiscalização para combater o serviço clandestino. Agora vão ser 3.300 mototaxistas legalizados nas ruas de Manaus. Até a próxima terça-feira, a SMTU deve divulgar os nomes dos permissionários que serão contemplados por sorteio. Nós vamos fazer um sorteio de 172 permissões para 250 concorrentes que tiraram 60 pontos. A categoria aguardava desde junho do ano passado a liberação da lista com o restante dos aprovados. Agora com a publicação dessa lista de classificação, com o sorteio que será feito, o poder público não terá mais desculpa para fazer uma fiscalização decente, uma fiscalização mais rígida e que dê resultado para a categoria. A partir da próxima semana, a SMTU deve intensificar as fiscalizações. Pelo menos 8 mil mototaxistas ainda são clandestinos. Só no pátio da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, são 265 motocicletas que foram apreendidas de mototaxistas considerados clandestinos. A multa é de R$ 1.394, além de R$ 37 por cada dia que a motocicleta fica guardada no pátio da SMTU. E não é difícil reconhecer o mototaxista legalizado. Eles estão sempre padronizados com coletes e capacetes na cor laranja. E as motocicletas são pintadas nas cores verde e laranja boreal. Outra novidade para deixar quem utiliza o serviço mais tranquilo é esse aplicativo. O iMototaxi ajuda o usuário a localizar o mototaxista habilitado em um local mais próximo. O aplicativo funciona com as informações da SMTU. E só tem sentido se essas informações forem corretas. E no sentido de o aplicativo ser usado só para o permissionário legal. O aplicativo já está disponível gratuitamente para telefones com o sistema Android. Em Tapauá, a polícia prendeu uma dupla que capturava quelônios e trocava por droga. O material era distribuído em bocas de fumo do município. Com eles foram apreendidas várias porções de maconha. Leonardo Gomes Martins e Evaldo Avelino de Abreu eram investigados há semanas. E foram presos em flagrante. Os dois estão à disposição da justiça na delegacia da cidade. Hoje, pela manhã, o Nacional fez um treino para definir a equipe que vai enfrentar o faste no terceiro jogo amistoso de preparação para a Copa Verde. O treino foi puxado na manhã de hoje. Mesmo debaixo de sol intenso, a equipe estava concentrada. O coletivo foi no Carlos Amite, no Coroado, Zona Leste de Manaus. Os jogadores foram divididos em dois grupos. A disputa, por enquanto, é entre reservas e titulares. Segundo a equipe técnica, com esses jogos vai ser possível analisar o elenco e definir o melhor time para a próxima partida. É o nosso objetivo levar o Nacional ao acesso para a Série C. Mas para eles tem muito trabalho ainda. Então a gente espera, dentro desse espaço, desse tempo que nós temos, melhorar bastante a equipe. O Nacional está bem entrosado e tem apresentado um bom desempenho durante as partidas. Venceu os dois últimos amistosos. O foco do time é a Copa Verde, que vai ser realizada em março na cidade de Belém, no Pará. Tem que melhorar muito mais, mas nós estamos buscando isso dia a dia. Com os amistosos a gente vai conseguir isso. No início do campeonato está todo mundo 100%. O Leão da Vila, conhecido como o pai, vai enfrentar o Fast Club, o filho, no terceiro jogo amistoso do ano. É um clássico da cidade, né? Então ninguém quer perder. Mas todo mundo quer ganhar, eles vêm com vontade também e a gente também vai com vontade. Desta vez o clássico amazonense vai ser no estádio da Colina, na Glória, zona oeste da capital. A partida vai ser neste sábado, às 5 da tarde. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.